Batoré aí. Vocês tem um vídeo falando da Brasileirinhas, né? Que o Paquito quer saber muito sobre essa história aí, que o Paquito era o consumidor, né? Gosta, Paquito? Você gosta da bagaça? Ah, não vou negar, né? A gente ficou de fazer o NoFap aí pra você. Rolou já? A gente ia começar? Tinha data ou não? Cara, que NoFap geralmente tem setembro, né? Mas você vai deixar pra setembro que você pode fazer hoje? Começou julho agora, né? Você já queimou a largada? Em julho ainda dá pra fazer? Cara. Que dia que é hoje? É, eu tô pensando que hoje é dia 4. Se você tá pensando, você já quebrou. É, talvez sim. Dia da independência hoje, Paquito, nos Estados Unidos, olha aí. É mesmo, 4 de julho, né? Mas e Brasileirinhas, qual que é a história que vocês contaram? Pô, cara, muito boa essa história. A Brasileirinhas começou como uma empresa familiar, mano. É mesmo? Como assim? Mano, chegou um momento que as locadoras eram grandes locadoras e elas começaram a perceber que o mercado de entretenimento adulto era muito internacional. Só vinha coisa de fora, é isso? Ah, filme de fora, né? Aqui deu uma quebrada no Brasil, no fim das pornôs chanchadas. E a retomada do cinema brasileiro tava sendo feita sem o cinema pra adulto, né? E aí os caras compraram uma Kombi azul e colocaram o maluco pra dirigir essa Kombi e ia por vários becos de São Paulo pra contratar gente pra fazer o serviço em frente às câmeras, né? Sim. E aí a princípio rolou isso aí, 96, 97 ali, quando veio o surgimento do Viagra. Os caras apelidaram a Kombi de Viagra. Então era uma Kombi azul que tinha o nome de Viagra. Olha quem ia virar isso aí, mano. Olha que legal, cara. E aí a Brasileirinhas, mano, virou esse monstro de produção de conteúdo adulto e referência no Brasil. Tanto que os caras chegaram a ganhar até o Oscar do pornô. É mesmo? Por filme, é. Rolava muita grana ou não? Cara, começou a rolar muita grana quando os caras começaram a contratar famosos pra fazer filme. Lembra aquela época, primeiro a Alexandre Frota, depois você tacar de laque e tal? Até aquela professorinha lá da Globo, né? Aquela atriz. A Leila Lopes. É, a Leila Lopes. Inclusive ela tirou a própria vida, muita gente disse que por conta disso aí. É, então tem esse papo que foi por causa disso, né? Que ela se arrependeu pra caramba e tal. E aí os caras foram uma julgada, porque os caras investiram dinheiro, né, Vilela? Pra trazer esses caras, pra fazer o bagulho. Eles contrataram um diretor que era formado na USP pra fazer os vídeos. Então o vídeo ganhou uma cara mais profissionalizada, né? Só que, mano, a galera gosta de ver... Consumidor de pornô, mano. O cara gosta de ver... É bagulho hard mesmo, as coisas cruas, entendeu? Total. E esse lance da USP... Não deu certo essa coisa de colocar famoso? Então isso foi meio a queda dos caras? Em certo ponto deu, só que chegou a pirataria, mano. Ah, tá. E aí um abraço. Imagina, você investe pra contratar um famosos, sei lá, 100 mil pra fazer um filme. Aí tem um maluco lá na esquina da sua casa vendendo 3 DVD por 10. Aí chega a internet, mano. Aí, tipo, os sites, a galera pirateia. Não tem como se manter na mídia física. É. Aí os caras trocaram, eles foram fazer um reality show, a casa das brasileirinhas, né? E hoje eu não sei como é que a produtora tá. Entendi. Mas teve um auge aí no pré-internet aí. Início dos anos 2000. Começo da internet, é. É, início dos anos 2000, até mais ou menos 2010, 2012, a brasileirinha cresceu bastante. Foi uma grande indústria mesmo, de verdade, cara. Um entretenimento adoro. Tanto que a gente tá falando dos caras que todo mundo conhece, né? Total. Todo mundo conhece. Né, paquete.